Bem-vindos ao B de Barbaria, a gente vai falar sobre dois livros do Gabriel Garcia Marques. Bom, pra quem tá acompanhando essa... não é uma playlist exatamente, embora eu vá organizar uma playlist, eu estou lendo os livros do Gabriel Garcia Marques em Ordem Fundológica. E o último vídeo não é exatamente do livro que deveria ser, que é O Cedo e Solidão. Então, eu já li esse livro há muitos anos e eu acabei não conseguindo reler com o grupo de leitura do Projeto Gabo. Então, se você quiser participar desse projeto, comenta aqui embaixo. A gente vai estar lendo em outubro, outono do Patriarca, em 2022, caso você esteja vendo esse vídeo no presente, no futuro já vai ter passado. E eu deixei pra reler depois, quando o projeto acabar, e aí depois eu incluo na playlist. Então, hoje eu vou falar com vocês sobre dois livros de contos. O primeiro deles, então, é o A Incrível e Triste História de Cândida Erêndira e Sua Vó Desalmada. E o segundo deles é o Olhos de Cão Azul. Antes de falar mais propriamente de cada um dos contos internamente, eu queria falar deles de um modo mais amplo, né? Então, no Cândida Erêndira, inclusive, eu queria mandar um beijo e agradecimento pro Alisson, que me mandou esse livro. Muito obrigada, Alisson, finalmente li um dos livros do Gabo, que você me mandou, em breve leio o outro. Ele tem tradução de Remy Gorga Filho. Esse livro aqui, ele contém contos do Gabriel Garcia Marques, escritos entre 68 e 72. E eu acho que dos três livros de contos que eu li até agora, então, esses dois e os Funerais de Mamãe Grande, que eu já resenhei aqui, esse aqui é o que eu mais gosto. Eu acho que, de alguma forma, o Gabriel Garcia Marques está mais imerso no Realismo Fantástico aqui. Vários contos eu começava a ler e pensava, meu Deus, o que está acontecendo? Só que o desenrolar da história era maravilhoso. Então, acabava sendo muito surpreendente e muito satisfatório acompanhar o conto. Já o Olhos de Cão Azul, ele é um livro também traduzido pelo Remy Gorga Filho, e ele tem os contos de 47 a 55. Então, se a gente pegar as datas aí, esses contos aqui, apesar de publicados posteriormente, eles foram escritos antes do primeiro livro do Gabriel Garcia Marques publicado, que é o Revoada. Vou deixar para vocês também aqui a resenha. Então, o que a gente tem aqui é um Gabriel Garcia Marques muito imaturo em várias questões. Ele tem algumas questões que atravessam esse livro de contos, eu gosto disso. Ele tem a questão da morte como tema central, mas não uma morte realmente, uma morte evitada no sentido de mortos vivos ou pessoas que resistem à morte de um jeito que é inconcebível de uma forma realista. Então, ele usa o realismo fantástico para driblar a morte. Eu até fiquei me perguntando se ele poderia ter se inspirado no livro do Pedro Parmo, do... meu Deus, do Juan Rufo, que eu também já resenhei aqui, caso vocês queiram ver. Mas aí eu bati as datas em que supostamente Gabriel leu o livro e tal, e não batem, então não foi exatamente isso. Talvez tenha sido um zeitgeist, né, naquele momento. Até uma das participantes lá do grupo do Gabo comentou que outros autores que também estavam publicando nessa época estavam trabalhando a morte dessa forma. E é a morte de uma concepção bastante mexicana, talvez, quando a gente entende o dia dos mortos e como eles lidam com esse luto, né, nesse feriado nacional, enfim. O fato é, é que foi muito difícil completar essa leitura. Eu realmente só completei porque tinha o projeto e eu queria participar da discussão, mesmo não gostando. Mas eu acho que realmente a escrita dele é muito imatura, ele é muito confuso. Então, as questões fantásticas que me encantam no Cândido de Erêndira, elas não têm nenhum fruto aqui, elas não levam a lugar nenhum para mim. E aí, os poucos contos que eu gostei, acabaram sendo os que fogem um pouco da proposta. Então, mostra que, de fato, a proposta não funcionou para mim. Falando mais especificamente, aqui no Cândido de Erêndira, a gente tem diversos contos e a gente tem o maior, que é o próprio Cândido de Erêndira. Então, o livro começa com um senhor muito velho, em que o filho de um casal está muito doente quando eles encontram um homem de asas caído. E é muito interessante, né, porque o menino está doente, eles encontram esse homem com asas e eles criam uma narrativa na cabeça deles de que esse homem é um anjo que veio buscar o filho. E aí, num primeiro momento, eles prendem esse anjo porque eles acham que se soltarem o anjo, o anjo vai levar o filho, né, vai matar a criança, vai levar a alma dela embora. E aí, esse menino se recupera, só que a história do anjo, ela acaba se difundindo na cidade e as pessoas começam a visitar essa casa e começam a pagar um dinheiro para ver esse anjo. E aí, eles maltratam o anjo, né, porque eles querem que o anjo se mostre e o anjo está todo acuado, assim, na jaula, ele fala uma língua que ninguém entende. Aí, chamam um padre, só que o padre não sabe dizer se é um anjo. Aí, o padre escreve para não sei quem, para o bispado. Então, é muito interessante porque esse conto, ele fala tanto de uma burocracia da instituição e igreja com relação ao que acontece, né, então, assim, um milagre, se acontece um milagre, como é que a gente define que é um milagre? Se a gente encontra um anjo, como se afirma que é um anjo, né? Então, como essa burocracia infiltra a igreja e também fala sobre uma relação muito diferente com os seres celestiais, né, muito distante da idealizada. E eu achei isso profundamente latino-americano. O segundo conto é o Mar do Tempo Perdido, em que o povoado começa a sentir o cheiro das flores e, em seguida, chega um homem muito rico. E esse homem fala assim, não, eu vou ajudar todo mundo, é só você vir aqui me dizer o que você quer e também a melhor coisa que você faz. E aí, a pessoa fala, por exemplo, uma mulher que é uma prostituta, ela vir e fala, a melhor coisa que eu faço é o meu trabalho e eu quero tal coisa, eu quero não sei quantos reais. Aí ele fala, tá bom, então, tipo, quanto custa o seu trabalho? Ela fala, custa tanto, tal hora. Ela fala, então, você vai fazer tantas horas com esses caras aqui e aí eu vou te dar o valor que você quer hoje, assim, sabe? Então, ele acaba trocando uma coisa pela outra. Só que, assim, a verdade é que esse conto, ele fala muito sobre a potencialidade que as classes mais altas têm de resolver problemas e a falta de vontade que elas têm. Porque de que vale pra esse homem, que é a mulher trans e com 20 caras naquela noite, sabe? De nada. Então, ele poderia simplesmente dar esse dinheiro pra essa mulher. E muitas pessoas contraem dívidas com ele porque não conseguem cumprir a sua parte do acordo. Então, pra mim, assim, esse conto é um grande Luciano Huck, sabe? Tipo, humilhando gente pobre em troca de coisas básicas, de vivência, assim. Mas é muito legal o caráter que ele tem de denúncia, né? Tem um momento em que tá todo mundo passando fome. Esse homem rico, ele dormiu por muitos anos lá, num sono profundo. Ele acorda e fala, não, mas ali no mar, depois de não sei onde, tem comida. E ele vai, e assim, é um caminho horroroso, né? Não uma estrada, porque eles vão nadando e tal, mas é um caminho horroroso. Tem muitos problemas nesse caminho, coisas que eles não queriam ter visto. Mas depois que eles pegam as tartarugas pra comer, o homem rico diz, não diga a ninguém, não conte a ninguém esse segredo. Ou seja, eu sempre soube que tinha comida aqui. Enquanto isso, o povo passando fome. E aí é muito legal também porque no final do conto, o homem rico vai embora. E ele diz, vocês também deveriam ir. Como se todo mundo tivesse o privilégio e o direito de ir, de sair, de se deslocar, de fugir dos seus problemas. Então, assim, esse é um dos contos que eu acho que eu sei que eu preciso reler, porque eu sei que tem ainda mais carga pra debater dele, mas eu já gostei muito dele, por tudo que ele propõe a debater. Aí depois vem o Afogado Mais Bonito do Mundo, que um povoado encontra o corpo, é um corpo coberto por coisas assim, ele tá solidificado por coisas do mar já ao redor. E aí eles tiram tudo que tá ali ao redor, e é um homem maravilhoso, alto, lindo. E aí todo o povoado começa a ficar deslumbrado com esse homem, e as mulheres ficam encantadas pelo morto, tentando tardar o processo fúnebre, né? Tipo, elas acham ele tão bonito e tão encantador, que mesmo depois que se reconhece que ele tá morto, elas não querem enterrá-lo, porque elas querem continuar mais tempo com ele. Esse é o tipo de conto que eu gostei muito do desenvolvimento, mas eu não consigo extrair tanta coisa como o do anterior, mas eu achei muito interessante a dinâmica coletiva que Gabriel Garcia Marques coloca aqui. Depois vem a morte constante pra lá do amor, com seis meses e onze dias pra sua morte, em meio à campanha eleitoral, conhece uma mulher de sua vida, conhece a mulher de sua vida. Ela é filha de um homem... Ai, é verdade, lembrei agora. Preciso anotações aqui, tá? Vocês viram quanto eu tô lendo as anotações? Mas é um homem que tá no meio de uma campanha eleitoral, que tá à beira da morte, mas ele não sabe ainda, essa história contada em retrospecto, ele conhece a mulher da sua vida, e essa mulher da vida dele é filha de um cara que pede favores políticos pra ele, é um cara que veio de outro lugar e precisa, acho que, de passaportes, documentos, pra continuar ali, pra não ser descoberto. E ele já pediu mil vezes pra esse cara e o cara não dá, e aí ele manda a filha atrás do cara, porque ele sabe que o cara vai se apaixonar, e quando o cara vem pedir a permissão pra sair com a filha, que ela tá com cinto de castidade, se eu não me engano, ele fala, não, tá, mas eu quero os meus documentos. E ele cede. Então é interessante porque ele dialoga muito com o conto do outro homem rico, falando sobre como o preço de cada um existe, e como não existe a vontade política de resolver as mazelas sociais, né. A última viagem do navio fantasma, que é um garoto que por três vezes ele vê passar um barco, e ele fica pirado, assim, achando que ele não enxergou aquilo, que não é real, e ele volta pra tentar ver o barco, e tentar descobrir se é a imaginação dele ou se é a realidade. Esse conto eu achei meio pirado, não consegui extrair muita coisa, é o conto que eu menos gostei do livro, então também não vou comentar muita coisa. Tem o Blackaman, o bom vendedor de milagres, que é esse Blackaman, ele aparece em outros contos, ele adota um cara, um menino, e ele tortura esse menino. E aí, depois, tipo, com o tempo, o menino vai crescendo, e ele decide se vingar do Blackaman. Mas eu gostei principalmente desse texto, porque ele dialoga com o texto seguinte, que é o que dá, nome ao livro, né, aquela incrível e triste história de Candide Erendira e sua avó desalmada. A Candide Erendira, ela quebra, né, ela causa um acidente na casa da avó, e a avó decide que essa menina precisa pagar por tudo que ela destruiu na casa. E ela já era tratada como uma empregada doméstica, como uma serviçal, como se nem parente fosse. E aí, ela decide, essa avó, levar a menina numa viagem, e ela começa a prostituir essa garota pra conseguir pagar a dívida dela. Só que ela ainda contrai as dívidas da viagem. Então, isso se torna algo incessante, e algo que vai durar muitos e longos anos. E aí, tem um momento em que essa garota se apaixona, e aí a tentativa desse garoto de ajudar a libertar ela, e aí também a própria forma que ela quer ser, ou que aceita ser, liberta, o próprio conhecimento sexual que ela tem, e ele não tem, apesar de eles serem a mesma idade, porque ela foi escravizada sexualmente pela avó. Então, é muito interessante esse conto, é realmente muita desgraça, muita tristeza, a avó é muito desalmada, mas é um conto incrível, assim. Esse eu devorei, mesmo ele sendo praticamente metade do livro, só ele. Indo para os olhos de cão azul, esse aqui eu vou ter menos coisas a comentar, né. A gente começa com a terceira renúncia, que é um cara, é um homem que ele acorda dentro de um caixão, e ele percebe que ele tá vivo, e ele foi enterrado vivo, só que ao mesmo tempo, ele começa a contar pra gente do passado dele, e a gente compreende que ele viveu morto. Então, ele já vivia num caixão, e que a mãe dele só ia retirando um certo estofamento que tinha no pé, conforme ele ia crescendo, e que a mãe dele, quando ele parou de crescer, ela ficou triste, porque ela não saberia mais se ele tava vivo ou morto, porque não teria a resposta biológica, o que eu achei curioso. Porque, de fato, né, nunca tinha pensado nisso, mas porque não tem como isso acontecer. E aí tem essa dinâmica que eu falei pra vocês lá no começo, de estar vivo e estar morto, ou estar morto quando você deve estar vivo, né, essa resistência à morte. A outra costela da morte é o segundo conto, um casal de irmãos gêmeos se defronta com a morte de um deles, e a possibilidade de haver consequências para o outro. Essa narrativa, além de ela ser uma narrativa meio de duplo, né, porque são irmãos gêmeos, e eles trabalham e operam em relação ao outro, a gente tem uma relação muito forte com o retrato de Darian Gray. O que eu achei interessante, porque o Gabriel Garcia Marques, nas suas obras, vem mostrando fazer muitas referências à literatura mundial, e aí aqui ele faz essa referência, e é o primeiro livro dele. Então a gente percebe que isso é algo que acompanha ele desde o começo. Ele fala que, ele fica imaginando, olhando para o irmão dele morto, se a qualquer momento ele também começará a definhar. Então é isso, assim, o outro está morto e eu estou vivo, e como funciona a minha vida em relação à morte dele. Entende como esse tema se costura nos contos? Eva está dentro do seu gato. É um conto muito doido esse também, é uma mulher que vem de uma família de mulheres muito bonitas, mas elas pagam um preço altíssimo por isso. A beleza delas só existe, porque no corpo delas vivem uma série de animais, de insetinhos, que trabalham na parte biológica do corpo para manter elas vivas daquele jeito. Mas por isso também, elas são privadas de várias coisas, como vários desejos que elas têm, que não podem ser saciados. E aí essa garota, ela abre mão desses insetos, ela abre mão de toda essa genealogia, de todo esse peso, e ela tem o desejo de, se eu não me engano, é chupar uma laranja. E ela fica pirando nessa laranja, e indo em direção à laranja. E aí ela percebe que o desejo dela pela laranja já existe há muito tempo, assim, anos a fio, e ela não consegue ir lá e pegar a laranja, por causa, o que me parece, nessa hora, que quando ela retira esses animais, e ela abdica da beleza, o corpo dela começa a definhar, e ela continua pensando. Só que ela estava no caminho de buscar a laranja. Então ela continua por um tempo acreditando que estava buscando a laranja. E aí depois ela começa a pirar no fato de entrar no corpo do gato, e aí começa, assim, uma loucura. Eu achei muito curioso, mas assim, não foi exatamente bem desenvolvido, mas achei uma premissa interessante. Amargura para Tressonandos. Esse aqui é um pouco mais simples. A gente tem uma matriarca, que está no seu leito de morte, e seus três filhos refletindo sobre a morte dela. Então, por exemplo, eles muito tristes, e ela ainda estar viva, sofrendo o que sofre, né? Não naquela coisa de falecer sem sofrimento. Então eles conversam entre si a respeito desse estado em que a mãe está. Depois vem o diálogo do espelho, que é um homem que acorda. E aí aqui é mais um cônjudo duplo, porque é um homem que ele acorda, ele tem um compromisso, ele vai se arrumar, ele vai na frente do espelho, e ele começa a enxergar o irmão. E ele começa a caracterizar a si próprio com um léxico todo voltado para a ideia da morte e do definhar. E aí ele fica pirando nessa parada ali no espelho e lidando com a vida e a morte de cada lado, cada face desse vidro. Aí de fato vem o conto que dá nome ao livro, O Olhos de Cão Azul, que é um conto que, assim, talvez seja um dos que eu menos gostei daqui. é a história de um casal que sonha, e nos sonhos eles se amam e estão juntos, mas quando eles acordam, ela está à procura dele e ela repete essa frase, Olhos de Cão Azul, para encontrar ele na vida real, mas toda vez que ele acorda, ele se esquece da frase. Então, ela tem que ir atrás de alguém que ela sabe que não sabe o código que eles têm. Só que ao mesmo tempo, várias vezes durante a história, dá a entender que eles estão próximos fisicamente, porque fala-se várias vezes, ah, se a gente acordar, basta virar para o lado e você vai estar lá. Então, parece que é um casal que na vida real, fisicamente, eles não têm uma relação tão boa quanto nesse mundo dos sonhos. E a gente não sabe se é uma coexistência que eles têm nesse mundo dos sonhos ou se é o sonho de algum dos dois. Mas não achei realmente muito animadinho nesse conto. A Mulher que Chegava a Seis talvez seja o conto que mais distoa aqui do geral, porque ele leva a ideia de vida e morte para coisa prática, mas talvez seja o conto mais divertido ao meu ver aqui. Conta a história de uma mulher que não tem grana nenhuma, mas é muito bonita, e ela ia sempre num restaurante a seis, porque ela dava uma cantada ali no dono do restaurante e conseguia comer de graça. E aí, ela chega num dia e ela começa com um papo diferente, o cara não está entendendo, e ela vai enrolando ele, vai enrolando ele, vai enrolando ele, e aí ela começa a perguntar várias coisas, ela começa a história lá na virada, aí ela vai vindo, vai vindo, vai vindo para chegar no que ela quer aqui. E aí, a questão é que dá a entender que ela assassinou um homem, e ela vai conseguir com esse cara do restaurante, que é considerado um homem que tem uma palavra assim, muito estimada pelos outros, porque ele não mente em nenhuma situação, e ela vai conquistar com ele o seu álibi. então é essa ideia do estar e não estar que está presente aqui, e do morto, que ela provavelmente assassinou, mas que não é diretamente citada em momento nenhum. depois tem Nabu, o negro que fez esperar os anjos. Esse conto eu achei ele meio confuso, é a história de um homem que ele acaba batendo com a cabeça, levando um coice de um cavalo, e aí ele fica perto do coro dos anjos, só que toda vez que os anjos acordam ele, ele fala que ele quer mais um tempo, e ele nunca acorda, e ele fica fazendo esse coro dos anjos esperar por ele. Não entendi muito bem, mas eu também posso acreditar, me conhecendo, que me falta alguma referência talvez bíblica para eu cumprir nesse conto, porque eu sou péssima de referências religiosas. E aí o conto Alguém Desarruma Essas Rosas, é o conto que tem dois jovens, o menino morre, e essa menina que é super amiga dele, passa a vida toda visitando esse... essa tumba, e colocando ali flores, e todo dia ela chega e as flores estão bagunçadas, e ela sempre acha que é o vento que derruba, que é alguma coisa assim mais natural, e aí um dia acontece de ela não ir, e o garoto que está lá dentro, que está consciente da vinda, da amiga dele, percebe que ela não veio porque ela também morreu. E aí existe ali um subjetivo no final que dá a entender que quem derrubava as flores era ele, que ele brincava com as flores, e por isso elas estavam caídas, mas fica bem no subjetivo essa parte. E aí fala que ela também vai descobrir que não era o vento que derrubava as flores. E por último, A Noite dos Alcaravões, esse conto aqui eu não me recordo dele, mas eu anotei que eu não gostei, e o penúltimo que é Isabel Vendo Chover em Macondo, eu gosto muito da ideia de pensar que esse aqui, que são os primeiros textos que o Gabriel Garcia Marques escreveu, já tem Macondo, que é a cidade que vai ficar famosa em Segundo de Solidão, mas esse conto aqui eu não entendi direito o que ele estava querendo dizer, eu achei ele bem confuso, eu não notei nada inclusive nele, e por isso eu nem vou falar muito sobre isso com vocês, eu não vou fingir que gostei muito ou fingir que compreendi textos que eu não compreendi, eu acho que em parte tem a confusão natural do Realismo Fantástico, mas eu acho que é exatamente por isso que pra você escrever nesse gênero você precisa de uma escrita muito afinada, porque se você não consegue conduzir bem o enredo, você perde o leitor, e o Gabriel Garcia Marques me perdeu aqui várias vezes, muito diferente do que rolou aqui então em Candide Erêndra, mas é isso gente, esse aqui é o meu menos favorito do de contos, esse aqui é o meu mais favorito do de contos, e estão aqui juntos nesse vídeo, então eu espero que tenham compensado vocês ficarem aqui, seja pela indicação ou pela desindicação, mas também assim, assistam, leiam, assistam os outros vídeos sobre ele, leiam o livro, tomem suas próprias decisões, eu só não acho, e eu acho que eu disse isso no vídeo de leituras do mês, que se você começou por esse aqui, você deva bater o martelo que você não gosta do Garcia Marques, porque isso aqui é muito imaturo, isso aqui não representa o que ele escreve em outros livros, então se você leu e não gostou Olhos de Cão Azul, dá mais uma chance para o Gabo, tenho certeza que pelo menos se você continuar desgostando dele, você vai continuar desgostando por um motivo novo, não pelo mesmo, é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se gostaram se inscrevam no canal, clicando na bolinha com o meu rosto que aparece aqui na tela, não se esqueçam de deixar o like, isso ajuda muito a divulgar o vídeo aqui na plataforma, um beijo grande e tchau!